Vou falar um pouco do dólar. Esse é o mapa, mapa não, o gráfico do dólar ontem, que fechou a 5,714, 5,70. Esse é o preço tabelado pelo mercado, 5,70 por enquanto, até que o governo anuncie esse novo pacote aí, esse novo corte, pelo menos assim que o mercado espera. A questão, meu querido telespectador, é que, sinceramente, o governo, ele tem o hábito de gastar mais no seu histórico. Não estou falando agora do governo agora, não. O histórico de PT é o governo mais gastador. E o mercado apoiou, em 2023, esse governo. O mercado deu todo o apoio. As pessoas do mercado financeiro aceitaram o Fernando Haddad, enfim, deram um voto de confiança. E isso vem se estendendo até o final de 2024 e nada foi feito ainda em relação a esse corte de gastos. Sendo assim, essa expectativa agora que o governo anuncia e ficou de anunciar após as eleições municipais em relação a esse corte, cria uma apreensão. Por quê? Porque pode ser que venha mais do mesmo. Porque o governo, mais uma vez, vai se arrastando, se arrastando. Tem que vir um pacote bom para poder animar o mercado. Senão, uma parte do mercado, principalmente aquela parte toda que apoiou o governo, vai começar a ficar igual o São Tomé. Só acredita vendo. E o dólar fica na casa dos 5,70. Caso a gente tenha uma notícia positiva, eu particularmente acho que virá mais do mesmo. Só realmente, é claro, espero que venha um corte mais efetivo, para a moeda ceder abaixo dos 5,70 se firmar e indo no sentido a 5,60 e 5,50. Tem espaço para isso. Até mesmo por quê? O dólar parou de subir perante seus pares. Deu uma arrefecida em relação a essa alta, a essa projeção. O custo lá do Donald Trump eleito praticamente ali. Tanto que o mercado, o Bitcoin, não contrariando o mercado, sobe agora mais de 4% e trabalha acima dos 71 mil dólares o preço do Bitcoin, dando um voto aí para o Donald Trump, acreditando que o Donald Trump será eleito agora nessa eleição que acontece no final de semana nos Estados Unidos. Na terça-feira, se eu não me engano, não é final de semana. É na terça-feira. E aí... E a 5, terça-feira. É, terça-feira. E aí o que acontece? O mercado financeiro brasileiro vai aguardar justamente esse fiscal para ver que lado que vai com a moeda. Agora, se a gente tiver um pacote fiscal bem abaixo da expectativa, que eu também acho pouco provável, deve ficar no mesmo ali, no justo, aí a gente vai ter um problema, porque aí o mercado pode perder um pouco a paciência, o dólar pode subir um pouquinho, 5,80, 5,90 e a gente sabe que esperando lá de fora a ajuda está um pouco complicado, porque os países lá fora, qual o Brasil, também tem essa... a gente pode ver China, Estados Unidos, Europa, também não está em céu de brigadeiro. Isso pode atrapalhar os planos aí, pode atrapalhar o rali do final do ano. Então, está na mão do governo esse corte. E o mercado de câmbio está apreensivo, o mercado de câmbio está apreensivo com isso para ver que lado vai a moeda. Porque se a gente percebe, nos últimos dias, semana passada, essa semana, semana retrasada, ele ficou canalizado na casa dos R$ 5,70.